Fala galerinha, aqui quem tá falando é o Kami, e galera, no vídeo passado que eu lancei aí pra vocês, é, no vídeo passado que eu lancei aí pra vocês aí no canal, que eu tava fazendo o ataque dos raios, é o seguinte, eu havia dito que não mudaria, né, a pontuação, mas muda sim, tá galera? Cada região, tipo assim, não vou falar cada região, mas a pontuação pra vocês aumentarem lá, que eu ia até, vou mostrar aqui pra vocês, ataque dos raios, pra gente aumentar aqui, esses números aqui, ó, no caso, ó, são, no caso, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente vai ter que fazer em locais diferentes, tá? Tá? E o próximo local, vai ser esse daqui, quer ver, até vou mostrar aqui no mapa pra vocês, antes de iniciar aqui, opa, aqui ó, nesse local aqui, ó, na praia de Nazuchi, tá? E o que a gente tem que fazer, a gente tem que usar esse eletrócol aqui, ó, mas eu vou iniciar aqui pra vocês verem como é que é, tá? A gente tem que usar esse negócio aqui, pra atrair, atrair os bichos pra cá. Pra dar dano, olha lá, vira. E agora vem esses maguinhos aqui de choque. E agora vem esses maguinhos aqui de choque. E agora vem esses maguinhos aqui de choque. Beleza, concluímos aqui o... O desafio. Agora vejamos aqui a pontuação. Ó, viram? Ó, a gente precisa fazer esse desafio aqui cinco vezes, dez vezes, concluir quatro vezes, acertar três inimigos simultaneamente com a mesma onda de choque de habitação do trovão. Concluir outro vezes, acertar três inimigos simultaneamente com a mesma onda de choque. Seis vezes e desencadeia a onda de choque doze vezes, tá? Vai pra não ser no mesmo local, galera. Eles sempre mudam, tá? O próximo local que a gente vai fazer é esse daqui, quer ver? Vamos procurar. Aqui, ó. Vamos ver. Já tá marcado aqui no mapa. Vamos aqui, que é o local mais perto. A gente já aproveita, já usa a estátua pra gente se curar. Vamos esperar aqui a tela de loading, tá? Tá todo mundo curado aqui. Belezinha. E vamos logo pro desafio. Olha lá o desafio ali, ó. E o local está mais distante, galera. É aqui, ó. Olha lá o eletrograma aqui, ó. Vamos lá. Vamos ativar aqui. Atrair os bichos pra cá. Vamos pegar mais um eletrograma aqui, pra colocar nessa barreirinha aqui. Vamos pegar mais um eletrograma aqui, pra colocar nessa barreirinha aqui. Tem que aumentar esse negócio aqui. neurônio beleza vejamos aqui se a gente concluiu desafio concluirmos isso daqui ó Habitação do Trovão seis vezes, ganhamos aqui as recompensas. Agora falta aqui cinco vezes, dez vezes e assim por diante. Vamos lá. Próximo local. Próximo local é aqui nessa praia aqui. Como é aqui perto? Vamos ver se a gente consegue chegar ali nadando. Ali, pertinho ali. Vamos ver se a nossa querida Rosária chega lá. Mas chega sim, galera, porque a estamina dela tá cheia. Pior seria se o nosso personagem estivesse com a barria muito pequena de estamina. Por isso que pra vir aqui pra Inazuma, galera, vocês têm que estar bem preparados, tá? Mas enfim. Iniciar aqui o negócio. Bota a Inazuma aqui. Inazuma aqui. Inazuma aqui. Inazuma aqui. Eliminamos os carinhas aqui. Inazuma aqui. Pegar mais um eletrograma aqui. Cadê? Opa. Cadê o eletrograma? Cadê o eletrograma? Sim. E aí? E aí? E aí? Não. Olha o programa ali, ó. Pega aqui. Bota aqui. Ah, vai atacar, né? Ah, não vem aqui porque não consegue, né? E aí, ó, conseguimos mais um desafio, vamos ver aqui se a gente completou, opa, não é aqui, aqui, ó, ataque dos raios, conseguimos aqui, ó, aí o próximo a gente vai conseguir que é completar o desafio cinco vezes, dez vezes e o próximo aqui, ó, usar o raio doze vezes, tá, vamos lá, próximo local, ali, ó, tá meio longe, né, rapaziada, meio longe, aqui não tem teleporte, não tem barquinho, o único local é esse daqui, é, vamos lá pra lá E esse daqui é o quartel general do pessoal do Shogunato, tá, galera? É o pessoal que apoia a Baal E aí, chegamos E aí, chegamos E aí, chegamos Que rápido galera, acabamos com os monstrinhos Vejamos aqui se a gente completou, completamos a tarefa, tá, aqui ó, agora a única tarefa restante é fazer esse desafio aqui dez vezes, tá? Mas enfim, vocês viram como é que funciona, né? A gente tem que ativar aqui o negócio, usar o raio e tal, agora vamos lá, vou fazer essa última vez aqui, tá, só pra vocês verem, eu já encerro o vídeo pra vocês, pra não ficar um vídeo muito longo, porque demais é só eu completar mais cinco vezes o desafio É, dez vezes, né, e aí eu acho que eu tô na sexta vez agora, mas enfim, vamos lá Nós vamos lá, vamos lá, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, por favor, vai Provavelmente aqui vai ter um eletróculo Aqui em cima que vê ó, e aí, aqui ó, Bora, bora pro vídeo, bora ó É bom. Ah, está de brincadeira comigo. É o que está acontecendo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É aqui! É aqui! Vamos lá. Vamos passar por esse localzinho aqui. Bora lá. Eu vou te derrubar. Eu vou me derrubar. O pessoal vai te derrubar вм o jogo. Ei, eu vou te derrubar. Não te понимаю. Não, não. E não me dá um lugar obrigado, não. Não, não. Não me dá um garoto. É isso aí mesmo. Completamos o desafio Aqui ó Seis vezes Aí depois é só fazer É só eu fazer quatro vezes Que eu completo esse objetivo aqui Tá galera Aí a gente vai aqui na lojinha do evento Aqui ó Dá pra comprar Esses itens aqui Aí o próximo vai ser liberado Nos próximos dias Que eu vou tentar ver se eu consigo trazer aqui no Aqui no canal Ou seja, vai estar disponível daqui quatro dias Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Opa, pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, galera Conforme a gente vai ganhando Aquelas caixinhas ali ó Que vocês estão vendo Tem como vocês ganharem uma Beidou Tá? A Beidou Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo vídeo De Genshin Falou galera Fui